Ela esqueceu do passado E fez da vida um rolê Já deu sorrisos forçados E deixou de lado o que a fazia sofrer Por quê? Ela engana o comando, ilude o malandro que chega querendo bancar Já foi iludida e junto com as amiga elas pega mas sem se apegar Já foi enganada e de tanta pisada hoje ela aprendeu a pisar Vários beijos no frevo, o lema é não se apaixonar Hoje ela tá virada, chapada, chegou de outra noitada Tava louca de balada, com a mente anestesiada E encontrou um refúgio e fez dele seu abrigo O nome é frevo e dentro dele ela não corre mais perigo Oh, levanta o copo e faz um brinde e a felicidade que ela tem Oh, hoje ela curte a vida sem dever nada pra ninguém Retoca o batom vermelho, se arruma no espelho Liga pra melhor amiga e sai de encontrar mais um frevo Esqueceu do passado que fez ela chorar Hoje no frevo ela pega mas sem se apegar E pra balada elas vai e deixa o coração em off Sente um vazio no peito mas preenche com o esbirnof Malandro quer bancar com a bebida que ela delira Ela sozinha é um crime com a amiga forma quadrilha E ela faz da vida um frevo sem plano, sem medo Realiza cada desejo e curte cada rolê Ela viaja no tempo, curte a cada momento Joga o coração no vento, na vida ela tem prazer Ela só quer viver sem se preocupar com nada É o sonho dos boy, terror das recalcada Malandro cresce o zói, mas não arruma nada É a princesa do pai, bandida da quebrada Ela engana o comando, ilude o malandro que chega querendo bancar Já foi iludida e junto com as amiga elas pegam mas sem se apegar Já foi enganada e de tanta pisada, hoje ela aprendeu a pisar Vários beijos no frevo, o leme é não se apaixonar Hoje ela tá virada, chapada, chegou de outra anoitada Tava louca de balada, com a mente anestesiada E encontrou um refúgio e fez dele seu abrigo O nome é frevo e dentro dele ela não corre mais perigo Oh, levanta o copo e faz um brinde E a felicidade que ela tem Oh, hoje ela curte a vida sem dever nada pra ninguém E como a onda ela vai, pra onde o vento levar Se o bom da vida é curtir, então pra que amar? Se amou demais no passado, mas nunca foi amada Beijou ninguém essa noite, só que foi toda beijada Hoje bem mais feliz, por saber entender Absolve o que te faz bem, não quer mais o que faz sofrer E o seu olhar inspira, o que sua mente reflete no espelho Toma outro gole retocando o batom vermelho Mais uma vez, mais uma noite, mais um frevo Já perdeu as contas, mas não entra em desespero Se a felicidade é o que importa, pra que se iludir? Seu sofrimento foi aprendizado, pra que repetir? Ela engana o comando, ilude o malandro que chega querendo bancar Já foi iludida e junto com as amiga elas pega, mas sem se apegar Já foi enganada e de tanta pisada, hoje ela aprendeu a pisar Vários beijos no frevo, o lema é não se apaixonar Hoje ela tá virada, chapada Chegou de outra noitada, tava louca de balada Com a mente anestesiada e encontrou um refúgio E fez dele seu abrigo, o nome é frevo e dentro dele ela não corre mais perigo Oh, levanta o copo e faz um brinde e a felicidade que ela tem Oh, hoje ela curte a vida sem dever nada pra ninguém Ela engana o comando, ilude o malandro que chega querendo bancar Já foi iludida e junto com as amiga elas pega, mas sem se apegar Já foi enganada e de tanta pisada, hoje ela aprendeu a pisar Vários beijos no frevo, o lema é não se apaixonar Hoje ela tá virada Tá virada Hoje ela só quer curtir e nada mais Pra que lembrar do que ficou pra trás Hoje ela quer curtir Hoje ela quer curtir e nada mais